A adaptação de energias renováveis e tecnologias climáticas na África Subsaariana, React SSA, é um projeto de 521 milhões 612 mil crores suecas, financiado pela Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional, SIDA, e administrado pelo Fundo do Desafio Empresarial Africano, African Enterprise Challenge Fund, ASF, para apoiar as energias renováveis na África Subsaariana. O nosso foco geográfico é o Burkina Faso, Etiópia, Quênia, Libéria, Mali, Moçambique, Zimbábue, Somália e Sudão. A ASF dedicou 50 milhões de crores suecas, ou 6 milhões e meio de dólares americanos, ao programa React SSA em Moçambique, para apoiar modelos de negócios transformadores e acelerar o acesso à energia limpa de baixo custo, ou seja, combustíveis mais limpos, fogões, alternativas à energia de rede, incluindo sistemas celulares domésticos autónomos, lanternas de iluminação solar, cargamento de telefones celulares, mini-reds descentralizadas e micro-reds. Quem pode se inscrever? Empresas do sector privado que são comercialmente ativas no mercado de energia renovável em Moçambique. Elas devem fornecer produtos e serviços de energia limpa e de baixo custo, acessível e de qualidade, que beneficiem aos pobres nas zonas rurais e peri-urbanas, especialmente para as mulheres. Isso deve incluir um ou mais dos seguintes procedimentos. Pequenas lanternas solares PICO PV de nível doméstico, incluindo sistemas de iluminação e cargamento de telefone, disponíveis a um grande número de casas através de, mas não limitado a, sistemas pré-pagos. Sistemas solares domésticos básicos de pequena capacidade, compreendendo iluminação básica, sistemas de recarga de telefone e rádios, disponibilizado para um grande número de casas através de, mas não limitado a, sistemas pré-pagos. Sistemas solares domésticos autónomos de média capacidade para a utilização produtiva, incluindo sistemas de cargamento de telefone, rádio, aparelhos eletrodomésticos, etc., e que possam ser utilizados em pequenas empresas rurais, peri-urbanas ou instalações domésticas. Sistemas autónomos de energia solar de grande capacidade, que atendem a toda a gama de necessidades de energia domésticas ou empresariais, que são acessíveis a indivíduos de baixa renda. Mini e microredes de energia hidroelétrica e solar, com redes de distribuição, que atendem a toda a gama de necessidades domésticas ou empresariais, e que são acessíveis para indivíduos de baixa renda. Fabrique, produção e ou distribuição de soluções de culinária energeticamente eficiente e combustíveis, tais como, por exemplo, etanol e biogás, para casas de baixa renda nas zonas rurais e peri-urbanas. Modelos de produção, fabricação e ou distribuição que apoiam o empreendedorismo local e crescimento de PMEs e MFs, bancos locais e grupos de mulheres dentro de uma demanda de produtos de energia renovável e cadeia de suprimentos. Soluções de equipamentos autónomos com alto potencial para usos produtivos fora de redo, por exemplo, bombardeamento solar e soluções de refrigeração para a agricultura. Grandes soluções energéticas fora de redo para instituições públicas e privadas, como escolas e clínicas em áreas peri-urbanas e rurais. Modelos de negócio que abordam a gestão sustentável de resíduos e lixo eletrónico no sector. Montante mínimo de 100 mil dólares e um montante máximo de 1 milhão e meio de dólares americanos, com o requerente a igualar a sua contribuição na proporção de 1 por 0.5 ou 50% do valor aplicado em dinheiro ou espécie da empresa requerente e ou de terceiros, como com investidores, bancos e outros credores. Até 40% dos fundos correspondentes podem ser em espécie. Contribuições em espécie aceitáveis podem incluir equidade de suor, alocação de estoque ou máquinas e equipamentos existentes sendo alocados para uso no projeto proposto. Quem é que está elegível? As empresas do sector privado existentes e ou iniciantes em Moçambique e devem Ser uma empresa do sector privado que esteja alinhada com as áreas do foco, são permitidos empreendimentos conjuntos. Ser capaz de demonstrar o empenho de combinar o financiamento da ASF com base na proporção específica do 1 por 0.5 ASF para o investido. Solicitar uma quantia de fundos dentro de um intervalo estipulado de 100 mil dólares a 1 milhão e meio de dólares americanos. Isto é a subvenção completa. Estar em conformidade com os direitos humanos fundamentais, nacionais e internacionais, normas trabalhistas e leis de gestão ambiental. Deve estar legalmente registrado e fisicamente estabelecido no país da atividade do negócio. Não deve estar envolvido em nenhum acto de terrorismo nem apoiar atividades terroristas e deve permitir a devida diligência regular pela ASF. Demonstrar adicionalidade. Nós definimos isso como Empresas que são capazes de demonstrar a eficácia através da pilotagem de novas tecnologias que têm um escopo mais amplo e inclusivo. O concurso React SSA em Moçambique já está aberto para inscrições e será realizado nas próximas seis semanas, de 14 de setembro a 26 de outubro de 2018. Para fazer a sua inscrição, visite o nosso site www.asfafrica.org Para quaisquer dúvidas, envie um e-mail para react.asfafrica.org E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.